Foi comum e é comum eu ouvir, nesses últimos 20 anos de advocacia previdenciária, a seguinte questão. Giovanni, mas eu esperava que o INSS iria me tratar com justiça, com integridade. Giovanni, eu esperava que o INSS agisse com boa fé e que não me prejudicasse. Entenda é o seguinte, a missão do INSS é tirar tudo o que puder de você. É negar seus pedidos de benefício, é negar sua aposentadoria, é negar seu auxílio-doença. Se você, em algum período da sua vida, teve o benefício de auxílio-doença, recebeu o auxílio-doença, recebeu o benefício, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou, basicamente, além de outras, claro, mas eu vou te responder três perguntas fundamentais para que você entenda quão é importante você ficar aqui. A primeira é o seguinte, esse tempo em que você ficou recebendo auxílio-doença, será que ele pode ser computado, contado como aposentadoria? Será que ele pode ser contado como tempo para a sua aposentadoria? Em recebimento, você está ali recebendo auxílio-doença, será que esse tempo pode ser contado como tempo especial? Muito importante você saber isso. E todo esse tempo que você ficou recebendo aposentadoria, será que ele vai ser contado como carência para você receber a sua aposentadoria depuridade? Importantíssimo. E é isso que eu vou te responder neste vídeo aqui, nesta live. Antes de mais nada, já compartilha com todo mundo e deixe seu joinha. Gente, o direito previdenciário, a previdência social, ela é muito importante para a economia e para a subsistência, principalmente dos idosos, quando chegou ali nessa fase em que não consegue mais trabalho. E a gente sabe que hoje, a pessoa com 50 anos já está sendo expulsa do mercado de trabalho. Então, é muito importante você atentar para tudo que eu vou te explicar aqui. E outra coisa, eu tenho publicado vídeos aqui te dando verdadeiras consultorias previdenciárias de graça, te explicando situações e direitos fundamentais que ninguém te explicou ou te explica aqui na internet ou em qualquer outro lugar. Mas eu tenho que te dar isso daqui. Vamos lá? Para a primeira pergunta, tá legal? Eu quero já te responder. O auxílio-doença é contado como aposentadoria? Claro que não, né, gente? Ele não é contado como aposentadoria, porque ele é um benefício previdenciário de auxílio-doença. Mas, se você estiver recebendo o auxílio-doença, ele pode vir a ser convertido em aposentadoria por invalidez. Sim, isso pode acontecer. Mas, eu já te expliquei aqui também, que se você estiver recebendo o auxílio-doença, não faça esforço para converter o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Por que isso, Giovanni? Porque o auxílio-doença, o cálculo dele é 91% do seu salário de contribuição. Já a aposentadoria por invalidez, 60%. Então, se o seu auxílio-doença for convertido em aposentadoria por invalidez, você vai receber menor. E o que o INSS faz? Antes de te aposentar por invalidez, ele cancela o seu benefício, e aí, quando você vai pedir um novo, ele te concede um novo. Só que, ao invés de conceder um novo, ele já te aposenta por invalidez, com base em 60%. Então, o jogo é esse. Tem vídeo meu aqui te explicando. Então, o auxílio-doença não é uma continuidade da aposentadoria por invalidez. E se você estiver bem, tá? Bem no sentido de documentações, provas, perícias, exames médicos, para te manter no auxílio-doença, fique no auxílio-doença. Por que, Giovanni? Número um, o auxílio-doença é 90%, 91%, parte de 91% do seu salário de benefício. Número dois, todo o tempo em que você ficar recebendo auxílio-doença, vai ser contado como tempo de contribuição e como salário de contribuição para calcular a sua futura aposentadoria. Então, já estou te dando aqui verdadeiros ouros, diamantes, para que você entenda de verdade como planejar a sua aposentadoria. Ok? Então, eu expliquei isso daí. Giovanni, eu estou recebendo, eu estava, eu sou vigilante, não, vigilante não. Eu sou enfermeiro, tá? Eu sou, trabalho com minério. Eu trabalho com raio-x. A minha atividade é, é, atividade insalubre. Então, o meu tempo é contado, o tempo especial. Mas, Giovanni, eu adoeci. Esse tempo em que eu adoeci, eu pedi o auxílio-doença. Esse tempo que eu estou no auxílio-doença, ele é contado como especial? Ou é contado normal, comum, já que eu não estou em efetiva exposição a agentes nocivos? É uma pergunta, não é? Interessante. Então, se você entrou em auxílio-doença e estava em efetiva exposição a agentes nocivos, todo o tempo que você ficar em auxílio-doença, também vai ser contado como especial. Entendeu? Certinho? Eu acho que isso daí ficou bem tranquilo para você entender, não é verdade? E aí, para a gente já irmos para o fim, o tempo em que você recebeu, conta como carência na aposentadoria? Giovanni, olha só, deixa eu te explicar, gente, o que seria a carência, tá? Olha só. Primeira coisa importante, você precisa iniciar a sua atividade contributiva. Vai lá e começa recolhendo o SS. Eu comecei a recolher o SS, entrei no trabalho. Um mês depois, me acidentei. Já estou de carteira assinada e já estou registrado. Fiquei 20 anos em auxílio-doença. Todo esse tempo vai contar para o meu período de carência? Claro que sim, né? Todo esse período conta, mas tem um porém. O que acontece às vezes? Você está em auxílio-doença. Aí, nesse interregno, ou nesse inteirinho, ou nesse período, a empresa te manda embora, a empresa quebra, não existe mais. Então, e aí o NSS foi e te deu alta. Só que você não tem mais a empresa para voltar. O que você tem que fazer? Contribuição intercalada. Encerrou o seu auxílio-doença? Recolhe um carnezinho do NSS. Por quê? Porque aí, todo esse período intercalado entre registro do NSS e período de benefício, ele tem que estar intercalado com contribuições que não sejam de benefício. Então, se você sai do auxílio-doença, recolhe uma contribuição para que esse período seja reconhecido como período intercalado. Isso é importantíssimo. Por que isso é importante, Giovanni? Porque, gente, para você se aposentar hoje por idade, mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição. Homem, 65 anos e 15 anos de contribuição. Vamos lá que você ficou 15 anos em auxílio-doença. Todo esse tempo vai ser contado como tempo de contribuição. Desde que você faça uma contribuição depois do encerramento do seu, do recebimento do último benefício de auxílio-doença. Entendeu? Então, preste atenção para você não perder todo esse time. Isso aqui serve para todos os trabalhadores. Todos que, em algum momento, já esteve em auxílio-doença ou está em auxílio-doença. Então, eu te expliquei. Se está em auxílio-doença e está bem fundamentado, não saia daí. Porque aí você recebe mais, 91. Começa com 91% do salário de benefício. Se você convolar isso em auxílio, em aposentadoria por invalidez, já parte de 60%. Então, fique no auxílio-doença. Também te contei que, se você estava trabalhando em tempo especial, e o seu tempo em auxílio-doença também vai ser contado como especial. E número 3. Preste atenção. Tempo intercalado. Está recebendo auxílio-doença? Encerrou o auxílio-doença? Imediatamente, no mês seguinte, tem que fazer um recolhimento de INSS que seja de um salário mínimo. Para que todo esse período seja contado como período de contribuição e conte como carência. Além de contar como tempo de contribuição. Giovanni, o que seria a carência? É o requisito mínimo. Tá? Carência não é quando eu te falta. Então, carência é que te falta tempo. Então, para não te faltar tempo, você precisa atender o requisito. E a carência da aposentadoria por idade, são 15 anos de contribuição. E se você ficar em 15 anos de auxílio-doença, e logo em seguida, recolher uma contribuição, todo esse período vai ser contado como carência. Olha, tudo isso está aí, está bem explicado. Mas caso você queira conversar comigo, o link está na primeira descrição do meu escritório, do meu zap, caso você queira uma consulta comigo. Espero ter te informado. E claro, você tem o dever de informar e passar isso para todos os seus amigos e amigas. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau, valeu. Deus abençoe, hein?